Nesta quinta parte da leitura de Tornar-se Palestina, eu vou ler um pedaço da terceira parte do livro, que eu comecei ontem, que se chama Crianças Indistintas, esse fragmento, e é um dos que mais me impactou nessa leitura. Esta cidade é Jerusalém. Esta é a Escola Max Hein. Este judeu que surge à porta se chama Aira, e não é o diretor, mas o funcionário de uma organização que apoia as cinco escolas integradas de Israel. A Ankar e eu viemos conhecer essa instituição excepcional que acolhe crianças árabes e judias para oferecer a elas uma educação bilíngue e multicultural. As janelas da escola dão para uma linha de trem que funcionou até 1967 como linha de fronteira. O deslocamento dos limites e a expansão da soberania israelense após aquela guerra deixou a via sem uso e permitiu a união do pitoresco bairro árabe de Beit Safafa a Israel. Esse bairro cheio de árabes cresceu dramaticamente. Assim diz Aira, que é alto e magro e nada irado, e que fala com perfeito sotaque norte-americano durante nossa visita pelas instalações. Fala-nos com energia e entusiasmo quando destaca a contribuição da escola nos esforços pela paz futura. Alguns dos alunos que o escutam não parecem tão convencidos, mas Aira é inabalável em sua convicção. É impossível arranhar seu discurso com nossas inquietações. Primeiro, alega que as crianças são indistintas. Ninguém poderia afirmar a que tipo de família pertencem. Depois, alega que a ideia de que os árabes são mais escuros que os judeus nem sempre é correta. Sucessivas alegações. As crianças parecem e se vestem iguais, escutam a mesma música além das mesmas revistas e aprendem as mesmas línguas, incluindo o inglês. É neste terceiro idioma que elas falam com a gente quando Aira as convida a fazer suas declarações. O que as diferencia, acrescenta Aira sem sorrir, é o time para o qual torcem. E a religião, corre Jankara. A religião, assente Aira, mas gozam dos mesmos feriados religiosos, ainda que em versão reduzida, pois são muitos e longos. Mas deve haver alguma outra diferença e não poucas tensões entre elas, sugiro eu, pensando nas habituais crueldades da vida escolar. A Aira reflete o momento e aceita que existam. São estas. As crianças. Os árabes conhecem melhor os judeus do que os judeus a eles. Sabem mais de sua cultura e de suas tradições e de sua religião. E aprendem melhor e mais rápido o hebraico do que as crianças judias o árabe. Por mais que os dois professores em cada turma falem seu idioma sem recorrer à tradução, os árabes estão mais expostos à língua dominante. E quando um colega judeu se aproxima, a boa educação os obriga a passar em aquela que todos falam melhor. Além disso, enquanto a totalidade dos tutores fala hebraico, somente alguns pais judeus sabem se virar em árabe. Estes pais querem que seus filhos conheçam os árabes, cresçam com eles e, apesar das diferenças, a era me lança um olhar de reprovação, acabam virando amigos. E os pais israelenses de esquerda, políticos, jornalistas do Haaretz, intelectuais, também fazem esse esforço. Querem quebrar preconceitos e estereótipos, querem entender os outros e criar comunidade. Ser parte da solução, não do problema. Mas não é fácil. Isso a era também reconhece quando consegue se libertar do homem em relações públicas que traz dentro de si. E não adianta nada ambos os lados se mostrarem como vítimas, diz, levantando a mão para cumprimentar um professor que passa por ele depressa, sem parar, como se fugisse. Estamos tentando sair dessa situação criando um clima diferente, diz, e acrescenta, deixando de ver as pessoas como representantes do governo ou como representantes do Hamas, tentando ver cada um pelo que é como indivíduo. O que nós impomos aqui não é que as pessoas estejam de acordo. O que exigimos é ouvir e respeitar o próximo, mesmo quando houver discórdia. Impusemos muitas regras, não se pode usar apelidos difamatórios, nem xingar ninguém. É preciso aprender a falar e discutir sobre os fatos. Deve ser a hora da troca de turno. Ao nosso lado passam várias crianças correndo, indistintas. Aira as vê se afastarem. Nós, ao lado dele, as vemos desaparecer no umbral de uma porta que se fecha. Aira limpa a garganta e nos conta que quando os alunos voltaram das férias depois da última guerra em Gaza, a escola se reuniu durante três horas para discutir o assunto. Uma coisa surpreendente aconteceu, afirma Aira, se preparando para nos impressionar. Nem todos pensavam a mesma coisa e nem pensavam da maneira esperada. Algumas crianças judias se opunham às ações do governo, dizendo que não estava certo o que fazia. Algumas crianças árabes se perguntavam o que o governo podia fazer se era atacado com mísseis desde Gaza. Permaneço um tempo perplexa com a possibilidade das histórias invertidas. O efeito é quebrado pela criança que se aproxima de nós na saída da escola. Questionado por Aira, esse menino árabe abandona o script para nos contar sobre as mensagens de ódio que apareceram dias atrás nos muros da instituição. Contra a escola, diz o menino, contra nós, alunos árabes. Aira o interrompe para garantir a nós e a si mesmo que aqueles rabiscos não tinham nenhuma relevância. Aira o manda de volta à classe, mas o menino árabe insiste nos detalhes de novo, as mãos passando nervosas pelo peito, como se quisesse ter certeza de que seu corpo está ali, presente. E aí E aí E aí